Meus amigos, ilocalizada a 205 quilômetros do epicentro do Tremor, a cidade de Cruzeiro do Sul foi a que mais sentiu abalo. Lá o tumulto foi ainda maior. Houve correria no centro da cidade. As pessoas assustadas abandonaram suas casas. O repórter Chico Mello registrou esses momentos de pânico. E você vai ver agora no Caceta Alerta, Chico. Nós estamos bem aqui no centro de Cruzeiro do Sul, onde acaba de acontecer esse tremor de terra. Olha, muitas pessoas saíram dos prédios. Eu estou aqui com o Dudé, que estava na ponte sobre o Rio Juruá, juntamente com a Nena. Essa colega estava aqui no hotel, no apartamento. Nós vamos conversar com eles para saber como foi na ponte, como foi sentido esse tremor de terra, Dudé. Olha, é uma sensação que não é muito agradável, né? Mas apesar de estar no carro, a gente sente um balançado forte do carro, fica um pouco tonto. Durou em torno de 15 a 20 segundos a primeira vez, depois dos 10 segundos a segunda vez. A Nena também estava na ponte na hora do tremor. Como foi sentido, Nena? Qual foi a sua reação? A gente ficou... Primeiro a gente tenta entender o que está acontecendo, né? A gente parou no sinal, no semáforo, descendo da ponte, em direção aqui ao centro de Cruzeiro do Sul. E parece que alguém pega o carro e o carro é um carro grande, não é? Um carro leve. Foi bem chacoalhado e a gente se entreolhou, eu e Dudé, disse, pô, o que está acontecendo? Daí a gente viu o semáforo, né? O sinal do trânsito balançando também. E aí começaram as pessoas a sair das lojas, dos prédios. Daí a gente começou a entender, falou, pô, está acontecendo um terremoto. Foi uma coisa que não foi coisa ruim para sentir, o tempo sempre é longo, né? Então, de 15 a 20 segundos que foram bem longos, que deu para a gente ficar tentando entender. Deu medo. Nós já estamos aqui na praça de táxi, onde também foi sentido o forte tremor. Eu vou conversar agora com o Ferreira, que é taxista, estava aqui no momento. Como é que foi o clima aqui, Ferreira? Rapaz, e de repente começou a tremer aqui, a televisão começou a balançar, e o pessoal da loja ali começaram a correr, todo mundo para a rua, e sentiu, foi, realmente foi forte. Dos que eu já vi, o mais forte. E aqui no mercado municipal de Cruzeiro do Sul, o forte abalo também foi sentido. Eu vou conversar agora com o Evilásio, que trabalha aqui em um dos estabelecimentos. Evilásio, como é que foi a situação aqui na hora do tremor? Ah, foi forte, né? A gente estava sentado, aí sentiu o tremor nas pernas, assim, aí todo mundo correu, aí deu outro, aí o que estava em cima já desceu para baixo também, aí a gente ficou lá embaixo, o pessoal, tudo atadoado, os pulos de cabeça, outros tontos, mas... Ninguém chegou a passar mal? Não, nesse mercado aqui não, né? Aqui ninguém viu se ninguém passou mal, não. Ficou todo mundo assustado, mas ninguém passou mal. Nós já estamos aqui em uma das pensões do mercado municipal aqui de Cruzeiro do Sul. Aqui também a correria foi grande. Eu vou conversar agora com a Elisângela, ela trabalha aqui nesse estabelecimento. Elisângela, como é que foi aqui também na hora do tremor? Aí eu estava lavando a louça, aí quando eu já senti minhas pernas tremendo, aí eu pensei que ia cair tudo, a gente saiu correndo. E as pessoas que estavam aqui? Também, saiu todo mundo correndo, sabe que o mercado ia desabar. Fiquei muito apavorada, muito mesmo que eu estava na pia lavando, quando eu vi o alvoroço de gente que veio lá para cá derrubando cadeira, mesa, copo, tudo. Tinha muita gente aqui? Muita gente, muita gente com medo, todo mundo levantou tudo, salto. Esse corredor ficou que ninguém podia passar. De Cruzeiro do Sul, Chico Melo, para o Gazeta Alerta. E aí